3, 2, 1, gravando! Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora lá nas montanhas, nas geladas montanhas canadenses. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. É difícil até perguntar do clima, de como está o clima em Calgary, porque muda tanto o clima, principalmente na primavera. Está quente ou está frio agora? Só para ter uma ideia, ontem estava 18 graus, eu estava só de bermuda e camiseta à tarde quando eu fui levar a Emily nos nossos pais. Só que, ah, daí nevou um pouquinho durante a noite, mas agora acho que está 5 graus, e hoje à tarde vai fazer 13, 14 graus. Aqui é assim, o clima aqui de Calgary é assim, vai, sobe e desce no mesmo dia. O pior já passou, a gente já está entrando numa época boa já. Ó, esse podcast, para você que está chegando agora, a imigração vai bater recorde, tem gente que está chegando agora, o primeiro podcast que a pessoa acompanha sobre o Plano Canadá é o nosso, esse. A imigração canadense vai bater recorde no ano agora de 2022, no próximo ano, no outro ano, já existe previsões de recorde. A fila da imigração, porque tem cada vez mais pessoas querendo imigrar para o Canadá, a fila aumentou muito e a fila agora está reduzindo. O governo está conseguindo reduzir e a gente vai falar sobre isso. E o dólar canadense, na verdade o real está subindo, o dólar canadense está caindo. A cotação do real foi a melhora em muitos meses, a cotação do real em frente ao dólar canadense. Então assim, está ficando mais favorável. Então nesse podcast a gente vai falar sobre a redução na fila da imigração e alguns programas, a gente vai falar de números impressionantes relacionados à imigração em janeiro, o que as províncias chamaram, quais profissões foram chamadas. A gente vai falar sobre relatório de custo de vida, um novo relatório que saía aí sobre quanto que você paga de aluguel nas principais cidades do Canadá e a gente vai falar sobre um dado que eu fiquei impressionado, eu não sei se você ficou impressionado, que é o dado a respeito de estudante internacional em Canadá. Sim. Mas Caio, antes eu preciso falar sobre um assunto futebolístico. Futebolístico, pode falar, Guilherme. O Canadá está na Copa. Está na Copa, depois de 36 anos. Eu preciso até comprar agora a camiseta da seleção canadense. Para gravar o podcast? Para gravar o podcast, camiseta do Canadá. Então eu tenho uma pergunta para você, Caio. Se tiver final da Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, Brasil e Canadá. Só um parêntese, metade, quase metade da nossa vida a gente viveu no Canadá, a gente tem cidadania canadense, cidadania brasileira, a gente é totalmente dividido, principalmente você, Caio, que você é um pouco mais jovem, então quase metade da sua vida você viveu aqui no Canadá. Final da Copa do Mundo, Canadá ou Brasil? Para quem você vai torcer? Bom, provavelmente eu vou estar sonhando, né? O jogo da primeira fase. Jogo da primeira fase, não final da Copa do Mundo. Ah, eu vou torcer para o Canadá. Torcer para o Canadá? O Canadá nunca chegou lá. Pô, pelo menos agora, depois de 36 anos, é torcer para o Canadá. Torcer para o Canadá. Torcer para o Canadá. É o time mais fraco e tal. Sim, é. Eu vou torcer para o Canadá não perder de muito do Brasil, se o Canadá jogar com o Brasil. É, provavelmente é o que vai acontecer, né? Mas é legal, o Canadá na Copa. E ó, na outra Copa vai ser aqui. Vai ter jogo aqui na província de Alberta. E aqui perto, em Edmonton, né? Você vai no jogo? Depende da seleção, né? Provavelmente não. Se for uma seleção, tipo Inglaterra, Itália, isso dá para ir até fazer um comboio. Talvez. Dá para fazer uma excursão? Daqui uns três anos a gente conversa sobre isso. Vamos ver. Pessoal, vamos assistir o jogo da Copa aqui no Canadá? Está logo ali a Copa do Canadá. É Canadá, Estados Unidos e México. Sim, é. Caio, me impressionou muito. Agora vamos falar sobre... Antes, a gente só vai falar sobre imigração nesse podcast e profissões. Mas antes, a gente tem que falar disso que eu fiquei impressionado. Sim. Números de estudantes internacionais no Canadá. Bateu recorde agora. A gente não vai falar de faculdade no Canadá. Esse podcast vai ser dedicado à imigração. Mas antes, a gente gostaria de só passar uns dados para você ficar com esses dados na cabeça. Então, assim, inicialmente, o que a gente teve essa semana foi que... Notícia de que o Canadá bateu recorde de permissão de estudo em 2021. 450 mil permissões de estudo. É o maior número que o Canadá já teve. Você lembra que uns dois anos atrás a gente fez um vídeo na Lousa que a gente estava comentando a respeito da nota de corte do Canadá e falando por que talvez a nota de corte não ia baixar, porque você tem muitos estudantes internacionais chegando. Então, sabe, em termos de pontuação, o Canadian Experience Class, que a gente vai falar ainda, calma, nesse podcast. E naquela época, eu lembro que a gente estava fazendo a Lousa, colocando os números, e a gente falou assim, nossa, 404 mil. Eu lembro, a gente colocou na Lousa, 404 mil, 2020 com 450 mil. Quer dizer, bateu a época da pré-pandemia. Nossa, é. É impressionante isso, né? Agora, você que está assistindo, por que eles estão falando de faculdade? Eu não quero fazer faculdade, eu já fiz faculdade no Brasil. Assista esse podcast e a gente vai comentar mais sobre isso, porque faculdade é um grande diferencial para quem quer migrar para o Canadá. Você quer um dado interessante? Em 2000, 2000, 6% das pessoas que migravam para o Canadá, 6% apenas, essas pessoas tinham tido uma permissão de estudo. Ou seja, pessoas que estudaram no Canadá de alguma forma, ou em inglês, na época, porque na época você ainda, permissão de estudo, mais de seis meses, tudo. Então, assim, 6% das pessoas que migravam tinham uma permissão de estudo. Aí, em 2017, praticamente 40% das pessoas. Hoje em dia, você tem metade das pessoas que migravam para o Canadá, essas pessoas, elas tiveram uma permissão de estudo no Canadá. Eu posso dizer o seguinte, Caio, que isso daí aumenta a competição na imigração? Porque você já tem pessoas que já estão aqui estudando e trabalhando? É, porque você pega, no passado, quando eu cheguei aqui em 2004, pô, eu lembro, é uma minoria das pessoas, sabe, que vinha aqui estudar, e a pessoa fecava. Tinha muita gente que migrava de fora, a pessoa vinha do trabalhador qualificado de fora, né, a pessoa vinha do Brasil, já direto. E era uma injustiça, porque eu lembro quando a gente chegou aqui, a gente via pessoas imigrando do país de origem, e a gente que estava fazendo faculdade, estudando inglês, fazendo faculdade, a gente, praticamente, a gente não tinha um grande diferencial, assim, que colocava a gente na frente desse pessoal que estava fora do Canadá. Não. O Canadá corrigiu isso, na verdade, né? É, né, então, assim, o número de pessoas que decidiu, falou assim, ó, eu vou para o Canadá, eu vou fazer faculdade, então, para você que está pensando em imigrar para o Canadá, você fala assim, não, você quer saber, eu vou ficar só no Brasil, tal, vou tentar daqui, vou tentar melhorar o meu perfil, se der, deu. Saiba que, é, existe muita gente, né, falou assim, ó, você quer saber, eu vou dar o máximo, né, tem a concorrência, né, ela é grande. É faca na boca? Assim, ó, faca na boca. Faca na boca. Faca na boca, né? E daí, um outro dado, é interessante, é que, é desse estudo, é que os imigrantes que tiveram uma experiência de estudo no Canadá, eles, é, ganham melhor, o salário melhor, né, é médio e longo prazo. Não, desde quando essas pessoas, né, imigram, elas têm o salário melhor. E olha só que interessante, é, nos primeiros anos de, como, né, imigração, o, o, quem teve, é, uma experiência de estudo no Canadá, ganha consideravelmente mais, do que as pessoas que não, é, estudaram no Canadá. Daí, falou assim, isso, também tem uma grande vantagem, é, devido a, habilidade do idioma, porque essas pessoas que veem isso daqui, ela tem um idioma, essa pessoa tem um idioma melhor, e acaba, tendo emprego melhor. Ajuda também a desenvolver o idioma, é verdade isso. Você começa a trabalhar aqui. A pessoa que tem um idioma melhor, ela tem emprego melhor, ela ganha mais. Vamos colocar o link, para as pessoas darem uma olhada nessa notícia, o link da estatística do Canadá mesmo, né, não é nem notícia, né, é um, um estudo, um relatório de dados relacionados. Eu fiquei impressionado com isso, porque eu imaginei, poxa, a gente ainda estava num período, 2021, ainda de pandemia, né, mas não, o pessoal decidiu, falou assim, agora que eu vou sair mesmo do meu país de origem e ir para o Canadá. Sim, talvez também, o número tenha sido também, o que pode ter facilitado, foi que as pessoas, né, poderiam estudar no país de origem dela, até 50% do curso. Deve ter entrado na estatística isso também, né, mas a pessoa depois tem que vir para o Canadá, né. Sim, então a gente vai ver, acho que provavelmente aí, até o final do ano ou ano que vem, a gente vai ter um relator mais preciso a respeito disso, né, mas já não deixa de ser interessante. Estou fazendo um disclaimer, posso fazer um disclaimer? Pode. A gente está falando sobre fazer faculdade no Canadá, a gente não vende curso de faculdade, a gente não aceita anúncios, a gente não faz parceria com empresas, colleges dessa, do mercado, né, o que a gente está falando é realmente o que a gente falaria para o nosso amigo que está querendo vir do Brasil aqui para o Canadá, ou a nossa amiga que está querendo, né, vir estudar, trabalhar, né, desenvolver o perfil e futuramente emigrar para o Canadá, né. Mesmo a gente tendo a maior audiência hoje do YouTube no assunto, a gente não aceita anúncios, vocês podem ver que não tem anúncio aqui no canal. Exatamente. Se bem que a gente poderia fazer o anúncio do chá. Do chá. Muito bom esse chá, que chá que é esse aqui? É chá, é chá, é um chá verde, só que ele é um pouco mais forte. Você viu aqui no Canadá, você fala, it's green tea, it's green tea. Lá é chá de estrada, no Brasil era chá de estrada, você parava o carro no acostamento, era cidreira, puxava no acostamento, sabe o que é o problema? É que tem tiozão que vai lá e dá uma urinada, né, e aí você faz o chá com o chá de estrada, é meio perigoso. bem perigoso. Se for pegar chá de estrada, vai um pouco mais para o fundo, onde os tiozão não param o carro, né? O galera está falando só o que ele fazia, né? Às vezes tinha que fazer isso mesmo. Tinha que fazer isso, E era bom, né? Era bom parar o carro na estrada. Não sei vocês que estão assistindo aí. Se bem que a gente comentou, quem parava no frango assado, a rodovia Bandeirantes, todo mundo para no frango assado também. Um monte de gente, a gente colocou um vídeo, Neil Brunzo, falando que Moncton era o frango assado, né? E a gente falou no vídeo, não sei nem se existe, né? O pessoal fundou, eu paro lá. Então vamos agora falar da fila da imigração. Para você que está chegando agora nesse assunto, o que aconteceu durante a pandemia é muita gente foi trabalhar de casa e a eficiência reduz quando você trabalha de casa, né? Porque o seu chefe não está vendo. Embora tenha esses softwares atuais, o chefe não vê a hora que você vai abrir a geladeira, né? Ou você joga um Netflix de fundo. Sabe aquele Netflix de fundo? Tem uma TV do lado do computador, você fica assistindo. Reduz, reduz. E aí aconteceu, aumentou muito o número de pessoas esperando por todos os tipos de visto, seja para emigrar ou para estudar, ou de turismo, né? Caio, vamos começar pela notícia ruim sobre a fila da imigração. a notícia não é boa, não. Qual que é a fila? Qual que é a notícia ruim sobre a fila da imigração? Que aumentou a fila. Aumentou a fila? Aumentou a fila. Mas a fila tem que andar. Pelo jeito, essa fila não está andando da forma que... Não, tem a parte boa, mas a fila não está andando tão rápido. Qual o tamanho da fila? Quase 2 milhões, 1.8. 1.8. Eu tinha um cartãozinho, na época de balada, em Campinas, que é a fila preferencial numa boate. Olha isso, chique, hein? Mas na imigração não tem esse negócio de preferencial, não, né? Não tem, não tem. First come, first serve. Aqui, 1.4 milhão. Para vocês terem uma ideia, julho do ano passado estava em 1.4 milhão. Agora está 1.8. 1.8. Aumentou. Até referente ao mês passado, fevereiro, 1.881. Ou seja, tem mais gente ainda na fila. Está no topo. Está no topo. De número da fila. Agora, tem a parte boa. Mas também esse aumento, acho que uma das coisas que a gente pode ter aí é que as coisas começaram a andar, a fronteira começou, né? Mais gente agora. Então, assim, você vê que às vezes pode ter mais gente entrando na fila. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o número total de pessoas cadastradas no Express Entry nos próximos, não, nos próximos meses até. Que a gente, provavelmente a gente vai ver um aumento. Eu acho que vai aumentar. Porque a pandemia, está acabando ou já acabou. As pessoas estão querendo passear. Eu acho que aqui no Lake Louise, aqui de Alberta, vai ter bastante turista. Você tem a temporada aí no Canadá, que é forte, né? O verão, em termos de turismo. Vamos ver. Vai ser interessante. E eu acho que vai ter excursão. Onde tem excursão? Ah, vai. Pessoal tirando foto. Ano passado já tinha bastante gente lá. Local, né? Pessoal daqui de Alberta e BC. Principalmente o pessoal de Alberta. Mas não gringo. Gringo não tinha muito. Não, não. Muito pouco. Agora, a notícia boa. Porque eu acho que o que interessa para vocês são... A fila está reduzindo para quem quer imigrar para o Canadá. Principalmente em duas categorias. Canadian Experience Class, que é o CEC. O que é o Canadian Experience Class? Para as pessoas que trabalharam no Canadá. Tem uma experiência de trabalho de um ano, pelo menos. Essas pessoas podem qualificar para o Canadian Experience Class. E estava... A maior parte dos brasileiros estão usando esse programa aqui. Sim. Uma boa parte das pessoas que imigraram para o Canadá nos últimos dois anos foi através dessa categoria. E a fila está baixando. Nesse programa específico, está baixando bem. Estava com 15 mil pessoas na fila. Agora está com 10 mil. Então, ou seja, teve uma boa redução. É 50% pessoal? Dá 50%. Teve uma boa redução. Então, isso é um bom sinal. Então, a fila cresceu em outros programas, mas nos programas principais que as pessoas utilizam para imigrar para o Canadá, os brasileiros, você que está assistindo, a fila reduziu. Se você for pegar também no próximo Federal Skill Worker... Foi o que eu imigrei. Eu usei esse programa. Você lembrou que é o que está parado, inclusive. De 49 mil pulou para 41. 41 mil pessoas. Então, assim, teve uma redução de mais de 8 mil pessoas que estavam na fila. 20% mais ou menos. 20% de redução em um período curto. Sim. De um pouco mais de mês. Sim. É um período bem curto. De fevereiro a março. É. Um mês e meio de período. Vamos acompanhar os próximos meses para ver. Porque a gente depende um pouco disso para saber quando que o Federal Skill Worker vai voltar a chamar pessoas aí do Brasil. Tem um perfil. Eles querem primeiro reduzir a fila para começar a chamar. Porque se você começar a chamar, vamos supor, você conseguiu baixar de 49 para 41. Aí você começa a fazer chamada de 4 mil, que eu acho que é o que eles querem fazer. Chamar de 4 mil, 4 mil e 500 pessoas a cada duas semanas. Ah, então, como é que você vai baixar? Não adianta nada você ter 40 mil pessoas aguardando e você começar a chamar de 4 em 4 mil. Seria enxugar gelo. É. Seria que nem limpar carvão? Já tentou limpar carvão? Ou enxugar gelo? Nunca tentei. Vocês gostaram da piada de churrasco? É piada de churrasco. São duas piadas que dá para você contar em churrasco. Porque tem gelo e tem carvão no churrasco. Não, excelente. Você gostou, né, cara? Inédita. Agora vamos falar, então, do volume de imigrantes. Enquanto você está aí no Brasil falando assim, ah, não sei se eu vou para o Canadá. Ah, talvez no ano que vem. Saiba o seguinte. Só em janeiro o Canadá aceitou e migrou 35 mil pessoas. Só em janeiro. E sabe o que é mais impressionante? Dessas 35 mil, 65 foram de trabalhadores da classe econômica. Que é assim, quando a gente fala classe econômica, só para se você chegou nesse assunto agora, é porque a imigração canadense é dividida na parte humanitária, refugiado. Você tem a parte familiar, se você casou com canadense, ou pais, ou avós. E você tem a parte econômica, entendeu? Então assim, na maioria das pessoas que acompanham o podcast, você começou a pensar em imigrar para o Canadá, é a imigração econômica. A não ser que você case com um canadense e tal. Mas então, quando a gente fala em imigração econômica, é isso. São as pessoas que imigram para o Canadá, os brasileiros que imigram para o Canadá. Profissão, trabalho. Profissão. Ou uma forma de emprego, ou você tem um perfil profissional bom, você se cadastrou no Conabri, o Express Entry, o Canadá, você ficou acima da nota de corte, você é chamado. Então essa é a imigração econômica. 23 mil pessoas só em janeiro. 23 mil pessoas. O número, realmente, a imigração vai bater recorde esse ano, eles estão no caminho para bater recorde. Às vezes você fica com esse negócio, ah não, eu ouvi falar que está tudo meio parado. Não é bem assim. Não é bem assim. A imigração, ela continua chamando. Olha só, o Canadian Experience Class, que a gente falou agora há pouco, chamou quase 8 mil pessoas em janeiro. É. 8 mil pessoas que tinham experiência de trabalho no Canadá, imigraram só em janeiro, só agora em janeiro. É. Se você pegar aqui o Atlântico, por exemplo, 530 pessoas. Ou seja, e o programa do Atlântico, acho que ele tem uma cota em torno, assim, anual de 7, 8 mil pessoas, não é? É uma cota pequena. Só o Canadian Experience, ou seja, as pessoas que tiveram um ano de experiência, já bateu. Bateu praticamente a cota do Atlântico anual. Já bateu a cota do Atlântico. É. O que eu acho interessante é, se você pega esses 23 mil pessoas que imigraram através da parte econômica, de trabalho aqui no Canadá, e você vê que 7 mil, quase 8 mil, vieram do Canadian Experience Class, ou seja, um terço das pessoas, dessa parte econômica, já estavam no Canadá estudando e trabalhando. Pelo menos um terço. Pelo menos um terço. Sem contar que você ainda tem a parte provincial, que também uma boa parte dessas pessoas também já estavam no Canadá, ou teve uma experiência no Canadá, ou você tem uma oferta de emprego em alguma província. Ou seja, a maior parte das pessoas imigrando, elas estão no Canadá, ou estiveram, ou estudaram, ou trabalharam, ou estão trabalhando. É, e a gente volta naqueles dados do começo do podcast, que hoje em dia já chega a quase metade das pessoas que imigram através da parte econômica, né? Metade já tiveram uma experiência no Canadá. É. E eu acho que essa é a principal, uma das principais mensagens que a gente quer passar nesse podcast, é isso. Para você que está chegando agora, é importante você entender isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu quero ir para o Canadá, mas eu vou fazer o mínimo. Eu quero fazer o mínimo e imigrar para o Canadá. Isso é o ideal. Claro que é o ideal, né? Eu quero fazer o mínimo para imigrar. Mas o que a gente está vendo nesses dados que a gente está apresentando nesse começo de ano, é de que quem arriscou mais é que está sendo chamado. É, basta ver as pessoas que, até as pessoas que decidiram, você quer saber, eu vou para o Canadá, o meu perfil não é muito bom aqui, mas eu vou tentar ir para lá. A pessoa nem tinha ainda pontuação suficiente. A pessoa estava aqui, às vezes não tinha nenhum emprego muito bom. Essa pessoa foi chamada durante a pandemia para imigrar. Porque o Canadá, a prioridade era, vamos pegar as pessoas que já estão aqui, já estão trabalhando e tal, né? E boa. E assim, essa é uma tendência que vai continuar. O Canadá, mesmo que você tenha a abertura das fronteiras, tudo, a volta do trabalhador qualificado, o Canadá, ele sempre vai dar preferência para as pessoas que estão aqui, que estão investindo, tudo. E às vezes, você começou a pensar no Plano Canadá, você fala assim, não é nem questão que você não quer vir para cá. É que às vezes você não sabe. Né? Às vezes você fala assim, não, eu já, eu não, eu ouvi falar de faculdade no Canadá, mas eu já tenho faculdade. Eu não, eu acho que eu não vou, não é... E todo mundo está fazendo faculdade para poder trabalhar aqui e passar na fila, né? Na verdade, a faculdade é algo estratégico, entendeu? É uma forma de você poder vir para o Canadá, estar aqui, começar a trabalhar, conseguir uma oferta de emprego, conseguir uma experiência profissional para você estar mais atraente para o Canadá. Né? Assim, para fechar esse assunto, se a gente chamou, se o Canadá chamou 35 mil pessoas em janeiro e a meta é 432, significa que a gente vai ver esse volume alto todo mês até o final do ano. Vai continuar nesse ritmo, né? Vai continuar nesse ritmo. Até se você dividir 432, você vai ver que vai ter que continuar até mais do que 35 mil, né? Dependendo do mês aí. E assim, o Canadá, ele já mostrou nesses últimos dois anos que ele consegue chamar, ele tem pessoas suficientes aqui no Canadá para poder imigrar sem precisar inclusive do trabalhador qualificado. Já aqui, estudando e trabalhando aqui. Então assim, vamos ver como é que vai ser esse ano. Esse ano vai ser interessante, porque você tem que acabar com a fila e você vai começar a chamar pessoas de fora. Como é que vai ficar, como é que vai balancear com a quantidade de pessoas interessadas? Tem turista vindo para cá? Eu acho que esse verão vai bombar aqui no Canadá. Vai ter turista, o setor hoteleiro, o setor de turismo, o setor de serviços vai dar uma aquecida, vai contratar mais pessoas. E eu acho que isso daí é importante para esse ano aqui no Canadá que isso aconteça e tudo projeta, pelo menos a gente vê aí projeções de bancos canadenses mostrando que esse ano a economia vai crescer bastante. Tomara que a empresa abrir aí, encerre com as restrições e a economia ela volte. Está na hora já, né? Está na hora. Já deu, né? Mais do que na hora. Já deu. Já deu. Agora tem que voltar ao normal, né? Sim. Se bem que eu estava assistindo o jogo de futebol no Brasil, o pessoal, eu queria estar no Brasil. Normal, né? Normal. O pessoal no estádio, todo mundo se abraçando, né? Que saudade do Brasil. Isso é uma coisa que eu tenho saudade do Brasil em jogo de futebol. Futebol, né? Eu assim, eu nem ligo muito pelo futebol em si, sabe? Ficar acompanhando, qual é a tática. Esse é o tiozão de arquibancada, né? É, sabe aquele tiozão que assiste de costas pro campo com um cigarrinho na boca, assim, ó? Conversando com ele. Ele nem sabe quanto foi o jogo. Ele está lá pra parte mais social, né? A maior bagunça do negócio, né? Isso eu sinto falta no Brasil. Porque por mais que a gente seja canadense, por mais que a gente tenha cidadania canadense, já esteja adaptado aqui, existe um lado nosso que é brasileiro. Eu acho que a cada ano eu me sinto mais brasileiro, eu não sei porquê. Mais brasileiro. Daqui a pouco eu estou indo pro Brasil, pular no meio da torcida lá. Boa viagem. Vamos pro Morumbi? Vamos assistir um jogo no Morumbi? Não, tranquilo. Não? Tranquilo. Ó, pessoal, quando eu for no Brasil, vamos? Vamos? Pessoal aí, São Paulinos aí. É, só São Paulinos. Só São Paulinos. Então, ó, vamos agora então falar, porque é o seguinte, o Canadá, as províncias, são 10 províncias, as províncias, elas têm autonomia pra selecionar candidatos. Sim, isso é legal, né? Nada melhor que uma província pra saber o que eles estão precisando, não é verdade? A gente sempre acreditou isso, mas nessa autonomia de uma província, ao invés do governo federal ficar encostando na imigração, né? É, o cara tá dentro do escritório lá em Otal, o que ele sabe que tá acontecendo no Atlântico? É, não. O que ele sabe que tá acontecendo aqui em Alberta? Ele não sabe nada, né? Não é melhor uma pessoa aqui, sentada no escritório, vendo? E você também, tem uma descentralização também, né, das coisas, né? Eu acho interessante, que nem tem nos Estados Unidos, né? E até certo ponto, menos, mas aqui no Canadá, a província, ela ter uma certa autonomia, né? É, em termos de, na parte de saúde, educação, segurança, tudo. É tudo provincial aqui, né? É provincial. Então, assim, inclusive, essa parte da imigração, eu acho interessante, quando você pega, aqui você pega Ontário, Ontário é a província que mais recebe imigrante, né? Todo mundo quer pra Ontário? Por que isso? Todo mundo quer, né? De tudo isso que a gente tá falando, de todos esses números, ou é 35 mil daqui, ou o recorde da imigração desse ano, 430 mil, metade dessas pessoas, elas vão pro Ontário. E é sempre num cantinho de Ontário, né? Que fica mais pra baixo, que é mais quentinho, é mais pra baixo do mapa, né? Porque o Canadá tem uma parte que é mais baixa do mapa, que é até mais baixa que muitos estados nos Estados Unidos. Sim, é, é. Então, eu sou só que ir pra lá. Metade dos imigrantes vão pro Ontário, né? É a maior economia do Canadá. É a maior economia, e quando você pega a lista aqui, né? Se você já entrar nesse ponto aqui, se você, os links vão estar na descrição, mas se você pega esse link, primeiro, que vai estar de Ontário e que eles mostram as pessoas que foram chamadas, Em 2022, até agora. A quantidade de profissão que tem, sabe? Que as pessoas estão imigrando, é assim, você vê que Ontário tem uma variedade muito grande. Então, assim, Ontário, você pega na região central de Toronto, você tem esse ponto que a gente sempre comenta que é uma região cara, né? O aluguel não é barato, o preço de casa não é barato, mas é uma economia muito variada. Tem até carro, tem um monte de carro que roda, Toyota que roda aqui, eu não sabia, é feito lá na região. Então, assim, o Ontário tem uma economia mais forte do Canadá, acho que quase 40% do PIB do Canadá é de Ontário. É, corresponde a interesse também das pessoas por Ontário, né? E, assim, a gente tem dados já fechados até agora, 2022, né? O que que Ontário chamou mais? Tem essa lista de profissões que são prioridades da província, que estão em alta, né? Que é uma boa parte, quase 2 mil pessoas e você tem um principal número, mais de 2.300 pessoas, trabalhadores técnicos foram chamados pelo Programa Provincial de Ontário. Trabalhadores técnicos, aquilo que a gente já vem abordando há alguns anos aqui, e a importância no mercado de trabalho canadense dos trabalhadores técnicos, né? Que por mais que seja, assim, são profissões regulamentadas, que você precisa chegar aqui, você precisa fazer uma validação, às vezes você precisa fazer um curso ou uma prova, mas a demanda é muito grande. Ainda mais em Ontário, o trabalhador técnico é Ontário, basta, pega essa lista que eu comentei, que tem a lista das profissões, você vai ver que a maior parte das profissões são profissões técnicas. Sabe por quê? No Brasil, eu lembro, no Brasil, o trabalhador técnico ele é desvalorizado, deveria ganhar mais, deveria ganhar mais, porque é a base da economia, quebra, manutenção, tudo, a parte de indústria, tudo envolve trabalhador técnico, só que eles não têm a devida valorização, aqui no Canadá eles têm a devida valorização, e mais do que isso, tem bastante demanda por esses trabalhadores. Quando você pega trabalhadores técnicos, praticamente todas as províncias você tem, é uma demanda por trabalhadores técnicos. Por exemplo, essa casa, Caio, eu estou vendo só madeira aqui, então teria que ter um marceneiro regulamentado para fazer isso aqui. Exatamente, o pessoal da parte encanamento, os plumbers, cano, aquecimento, esse aquecimento é um trabalhador técnico de aquecimento. Você imagina só, você pega aqui, o Canadá, no inverno, ele é bem frio, não tem como você ficar sem aquecimento, e o verão é bem calor. Tem que ter ar-condicionado e aquecimento. Então assim, você imagina, e assim, aquilo que a gente já vem falando há um tempo, a gente passou por uma, talvez a última década, duas décadas, as pessoas deixaram de fazer essas profissões técnicas, o interesse das pessoas, passasse, não, eu vou trabalhar em escritório. Fazer uma pós-graduação? Fazer uma pós, fazer um MBA, trabalhar com isso, o que está na moda, teve o boom da TI. A gente fez isso, eu fui fazer faculdade. Então, esse negócio da faculdade, você fez TI também. E foi deixado de lado, sabe, o Canadian Roots, de utilizão técnico, essas pessoas, começou a não ter gente suficiente no mercado mais. E o imigrante não consegue chegar aqui e exercer, então você tem uma demanda por essas áreas. Você quer ganhar dinheiro aqui em Alberta? A gente mora na província de Alberta. Você quer ganhar dinheiro aqui? Vira um técnico em aquecimento, porque é tão frio no inverno, você vai ser chamado o inverno inteiro. Sabe o que aconteceu? Eu posso até contar uma história. Eu ia pedir para você contar essa história agora. Foi que nem você estar num avião, motor 1 desliga, motor 2 desliga. Aí você fala, pô, o que vai acontecer? Aconteceu comigo, mas não foi isso, não foi em avião, foi na minha casa, nesse inverno aqui, no pico do inverno. Estava menos 20, menos 30. Menos 20 e poucos. Eu lembro. No pico do inverno eu decidi trocar, eu nunca tinha morado em um lugar tão frio, a gente morava em Vancouver, morava em apartamento, outro sistema, eu precisei trocar o filtro, porque aqui você tem que ficar trocando regularmente o filtro do sistema de aquecimento da casa, que o ar entra, passa, circula e o filtro vai tirando toda a sujeira. Você só tira e coloca o outro. Só que eu esqueci de desligar a chave da hélice do sistema. Aconteceu, a hora que eu fui puxar o filtro, o sistema também quis puxar. Parece que tinha um cara lá dentro puxando também. Aí aconteceu, eu fui puxar, arrebentou e um pedaço do filtro foi na hélice, começou. Eu falei, o que eu vou fazer? Comecei a ligar em técnicos de aquecimento. Imagina só, menos 25, mais ou menos, menos 25, eram os dias mais frios do inverno aqui. O aquecimento da casa estava desligado. Em meia hora, você já sentia que a casa estava ficando fria. Ah, sim. Você sente? Você sente, né? Ligando, todos estavam ocupados. Todos só tinham a hora, né, de apoio, né? Para daqui duas semanas, hora que já não estava mais tão frio. E aí eu acabei chamando um cara, sabe, que ele era amigo da dona da casa, sabe, tiozão que faz serviço. Faz favor, né? Aqui tem isso também, viu? Tem isso, também. E aí ele fez um furo, ele fez um furo, vários furos, e ficava olhando para ver onde estava a lâmina, né? E por uma sorte, esse pedaço acabou saindo. E eu pude ligar o aquecimento da casa de novo, ou seja, os dois motores do avião ligaram e a gente continuou voando no inverno. Exatamente, o ponto disso é exatamente isso, é que tem uma demanda. Você vê, no inverno, às vezes você precisa, sabe, chamar uma pessoa para arrumar um aquecimento, não tem suficiente, né? E assim, é um mercado que também ele é ocupado muito por self-employed, profissionais autônomos, né? É um mercado que também é muito ocupado por isso. Você pode tanto trabalhar para grandes empresas, né? Que você vai na casa das pessoas, tudo, mas você também pode ter a opção de trabalhar como autônomo. Então, se você trabalhar na parte de aquecimento no Canadá, você está feito. Você está feito. Tem concorrência, mas se você é um cara que tem social media, você tem um Instagram, mostra você consertando, você já dá uma diferenciada. Você sempre vai ter, sabe, um vai indicar você para o outro, você sempre vai ter emprego. Por exemplo, o meu vizinho de fundo, ele troca telhados. A cada 10 anos, dizem que você tem que trocar todo o telhado da casa aqui, né? Porque sofre muito o telhado aqui, na parte da neve, chuva, granizo, chuva de pedra marciana. O inverno, às vezes, parece que você está em Marte aqui, né? Então, a cada 10 anos, tem que trocar o telhado. E a ventania de ontem à noite? Nossa! Mas assim, você fecha tudo, você não vê nada. É, mas estava um vento ontem à noite. E o meu vizinho, ele faz esse tipo de troca, ele é trabalhador técnico, só que ele passa, eu sempre quando eu saio de manhã, eu vejo ele dentro da caminhonete dele, né? E ele fica no celular, um dia ele contou que ele fica respondendo social media, Instagram. Ele tira a foto dos telhados que ele troca, posta e responde. Quer dizer, é uma parte importante do trabalho. Ele começa o dia pessoal, né? Vamos falar de outra província que depois de Ontário, eu acho que é o destino. Você quer comentar esse negócio do francês? Ah, oui, oui, oui. Ontário. Porquanon. É, porque Ontário teve essa questão, sabe por quê? A gente comentou no podcast passado esse negócio de que o pessoal se pergunta, ah, francês, não sei o quê, a gente fala, se é o francês, é o Canadá, tá, né? Acho que, por mais que o governo esteja pressionando as pessoas para essa questão do francês, você pega Ontário, 200 pessoas só foram chamadas para... Número e... É um número irrisório. irrisório, né? Você pega o pessoal da parte técnica, né? E o outro do Priority é mais de 4 mil e você tem... 10 vezes mais. E assim, vou falar para você, é um número alto até, porque você tem Ontário, capital financeiro do Canadá, né? Tem muita empresa, negócio de francês, emprego público que precisa de francês, você saindo de Ontário? O pessoal só fala inglês aqui, o pessoal só fala inglês, ninguém fala francês aqui. Vamos falar sobre o British Columbia aqui, depois de Ontário, o British Columbia é o principal destino. É. Vancouver, Vitória... Vamos ver como é que vai ser Quebec aí. Quebec eles querem bater, eu acho que BC ainda esse ano, talvez, né? Não sei, mas BC é... British Columbia era só Vancouver. É. A gente começa a falar de Okanada, agora todo mundo fala assim, ó, posso te contar um segredo? Okanagan também é bom. Okanagan é bom. É, porque a gente já tem vídeo há anos no nosso canal descrevendo Okanagan, né? É. É o nosso lugar favorito de British Columbia, é Okanagan, não é mais Vancouver, Vancouver tá muito cheio. A gente quase mudou pra Okanagan, ao invés de Calgary, a gente quase foi pra Okanagan. Foram os dois finalistas? Foram os dois finalistas, foi Okanagan e Calgary. É que nem em casamento à cega, você ficou entre duas, aí você teve que escolher uma. Não foi às cegas, porque a gente já tinha ido pro Okanagan. Boa resposta. Não, foi boa a sua resposta, cara. E olha só, British Columbia, a gente não vai entrar em todas as chamadas que eles chamaram bastante gente, né? Mas olha a variedade de chamadas no Programa Provincial de British Columbia em março de 2022. Chamou o pessoal da área de saúde, chamou o pessoal de cuidador de criança, a educação infantil, chamou dentista, chamou veterinário, chamou o pessoal amigo do Caio, o pessoal de TI. É no TEC, né? Que são mais de 29, não, são 29. 29. Quase 30 profissões inclusas aí. BC não, BC é pop, né? Você emigrou através desse programa de British Columbia. Eu emigrei através do BC Tech quando ainda ele não, o nome não era BC Tech. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles já precisavam de nerds que nem você. Se bem que você não é nerd, você é mais roqueiro, né, cara? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Começa um outro podcast. Quem é você? Quem é o Flávio, seu amigo? Vocês são mais roqueiros ou são mais da área de TI? Eu não sou mais da área de TI, não. Assim, eu gosto do tema, mas assim, não sou mais da área de TI. Você sabe disso, né? A gente já está mais na área. A área de... Do rock. Do rock. É mais YouTube, né? Business. Pessoal, pesquisa aí que tem foto do Caio de quando ele era metaleiro. Cabelo comprido. O Caio tinha cabelo comprido. O nosso Instagram tem. O Grêmio já colocou várias vezes. O Grêmio gosta de me zoar. É, se bem que quando a gente coloca as fotos antigas, o pessoal tira mais sarro meu. Porque ele fala assim, ó, o Grêmio, é verdade, ele já teve cabelo no dia. Ele já teve cabelo, é. Ele já teve cabelo. Não, é que o Grêmio não é careca. Ele raspa a cabeça. Ele gosta do estilo. Estilo, não vai falar que é Lex Luthor, que é... Aí ele pega, queima mais o filme ainda, né, pessoal? Então, ó, pra fechar essa parte de província, a gente colocou um vídeo no ar na quarta-feira agora que passou sobre New Brunswick, que é outra província canadense. É. Um vídeo importante. Um vídeo importante. É... A gente colocou, né, o... Assim, o New Brunswick realmente tá vendo que as pessoas não estão querendo ir muito pra lá e começou a falar assim, ó, vamos flexibilizar ainda mais, né? Então, assim, o interessante desse vídeo que a gente colocou na quarta-feira é pra você, sabe? Que tem um orçamento reduzido. Às vezes você não tem o perfil que o Canadá... Você fala assim, ah, o Canadá pede muito em termos de educação, né? Não sei o quê. Ou não consigo ir pra outras províncias porque é muito caro. Dê uma olhada no vídeo que a gente colocou na quarta-feira. São alternativas, assim, excelentes. Acabou não entrando no vídeo, mas tem um artigo interessante sobre a CBC, a principal meio de comunicação aqui do Canadá, que eles entrevistaram o... Tipo, o presidente da Câmara de Comércio de Moncton, né? E ele falou assim, ó, as empresas daqui de New Brunswick, da região, né, de Moncton, em New Brunswick, estão com dificuldade de encontrar mão de obra principalmente na área de saúde, transporte, setor financeiro, seguros, construção civil, comércio e turismo. Sim. Inclusive, o vídeo de quinta, de quarta-feira que a gente colocou, os programas, os novos programas de migração, eles passam por essas áreas aqui. Sim, foi exatamente aquilo que a gente começou. É engraçado, né? É que eu tô ouvindo o mapa daqui, do vídeo aqui. No outro estúdio nosso. É, no outro, dá pra ver a lousa daqui. A gente listou essa coisa de turismo, comércio, transporte, todas essas profissões, né? E profissões técnicas também em demanda lá. Eles estão com dificuldade, ele falou que eles estão com dificuldade de preencher as vagas, e aí a reportagem falava, sabe, essas novas formas de migração e ele falou assim, o principal desafio de New Brunswick é reter estudantes internacionais. É. Tem muita gente que vai fazer faculdade em New Brunswick, imigra através de New Brunswick, que é uma província mais barata, mais flexível do ponto de vista da imigração, só que depois ela, ah, agora que eu já imigrei, agora eu vou escolher uma província pra morar e vai embora. É. E assim, a gente tem algo ainda que tá pendente ainda em New Brunswick. Lembra que eles anunciaram que quatro colleges privados, a pessoa, depois que ela imigrar através da, né, que ela vai, vai ter uma oportunidade de imigração. Mas ainda assim, as coisas não estão, New Brunswick falou que, não, a gente vai divulgar, lembra, ano passado. Os burocratas de New Brunswick estão meio atrasados. Até o outono, ou seja, seria outubro do ano passado aqui, a gente vai, né, definir. A gente fez um vídeo sobre isso, né? A gente fez um vídeo no final do verão e até agora nada. E tá ainda que o release tá lá, ainda que o programa vai começar agora em abril. Precisa melhorar muito o site de imigração de New Brunswick. Você olha o site, parece aqueles sites da época que a gente tinha aqueles computadores de tubo. Sabe que você entrava no chat do UOL? É. Você entrava no chat do UOL pra conversar lá com as meninas? Já entrei, já entrei. Ele entrava, né? O Flávio tinha uma fila. O backlog do Flávio no chat do UOL. O Flávio tinha várias telas. Ele ficava em diversas salas simultaneamente. Até hoje que ele é casado e tem filhos, ele tem essa mania de conversar com a gente e com alguém mais. Eu nunca sei com quem alguém mais ele tá conversando. Até hoje ele tem essa mania, né? De conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Sim, é. Então, assim, o que você tá falando do chat do UOL? Não, o que eu tava falando é que o site de imigração de New Brunswick, parece que você viajou no tempo. Parece uma coisa de anos atrás. Pô, eles não tem gente lá pra melhorar esse site? E acelerar mais esse novo programa de imigração? Pô, pessoal de New Brunswick, coloca na lista aí um desenvolvedor de site. Tem um monte de brasileiro lá bom que poderia fazer. Eu tenho certeza que tem muito brasileiro em New Brunswick que fala assim, eu faria esse site melhor. É. É o que a gente vê o problema de New Brunswick. Eles gostam de... Eu acho que é muita reuniãozinha. Sabe? Ah, vamos criar esse programa? Vamos. Faz um release lá. Faz um release. Faz um release. Anota, põe um release. E daí depois fala assim, eu lembro que a gente estava conversando. Putz, esqueci. É verdade. A gente precisa lançar esse programa. É. Então assim, New Brunswick ainda assim, precisa dar uma melhorada nessa parte de comunicação, inclusive da forma que é escrita no site. Agora, pessoal, não deixem de assistir o nosso vídeo anterior a esse porque é uma opção de imigração, principalmente pra quem tem um orçamento reduzido, precisa de ter uma regra mais flexível com relação à profissão, à exigência de idioma. New Brunswick talvez seja uma província recomendada pra você que está assistindo. E outra, quando a gente fala, não é a gente que fala, a gente está passando a informação de que New Brunswick falou assim, a gente precisa ficar atento com a taxa de retenção. Entendeu? retenção de imigrante, retenção de estudante. Isso não é problema seu. Aproveite a oportunidade que New Brunswick está dando. Isso daí é problema deles. Deles, de reter a pessoa lá. De reter a pessoa, manter uma economia boa, atrair empresas. Essa é a preocupação deles. Aproveita porque a oportunidade está aí. A gente nunca viu o Canadá tão assim, em termos de oportunidade de imigração, nessas regiões, elas estão realmente querendo entrar na big. New Brunswick está fazendo isso porque está desesperado, porque sabe que as pessoas vão começar a ir para Quebec, que é do lado, que dá para você ir para Montreal, estudar, fazer um college privado, ter o post-graduation work permit e depois, até em inglês até, em Montreal. Ou você vai para o Atlântico, você vai para Nova Escócia, ou você vai para Saskatchewan também. Nossa, dá para ir para um monte de lugar. Então assim, New Brunswick fala, pô, a gente precisa fazer algo. Aproveite, aproveite esse momento. Mas sabe o que eu acho também, Caio? Que no passado, se você voltar 20 anos, se você fosse para New Brunswick, em Nova Escócia, você emigraria. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso que a gente fazia. Na época não tinha rede social. Quando você veio para o Canadá, não existia rede social. É. Você imagina você chegando em New Brunswick. A gente está no Canadá há 17 anos. Você vai fazer, eu acho que 17 agora, e eu 18 esse ano. É, eu vou fazer 17 esse ano. 17 anos de Canadá. Você imagina... É, porque as vezes o pessoal acha que eu sou mais jovem. Sem dúvida. Eu fiquei na dúvida. Porque então eu tenho 16. Nem dirigir eu posso estar dirigindo, e eu estou dirigindo. É, mas, se imagina só, se 17 anos atrás, a gente chegasse no interior aqui de Saskatchewan. Você consegue um emprego. Na hora. qualquer lugar você conseguiria emigrar. Não, na hora. Eu estava conversando com o tiozão que mora aqui já, desde 1979, se eu não me engano. E eu perguntei, como que era chegar aqui em Alberta nessa época? Ele era de Montreal. É. Ele falou assim, você chegava aqui e no dia seguinte você já pegava emprego. É. Porque ninguém estava vindo para cá, né? Então eu imagino assim, a gente brinca com esse negócio, a gente morava em Vancouver, ninguém falava do Okanagan Valley. Hoje em dia, todo mundo é especialista em dizer, ó, tenho uma dica boa para você. O Okanagan Valley é uma boa, né? É uma região maravilhosa. O Caio esteve no Okanagan há 20 anos atrás, a gente escreveu o artigo no blog. 2009. 2009, né? Escreveu o artigo, a gente gravou o vídeo. E a verdade é essa, o Canadá, o interior, ainda está para ser explorado. Só a gente ver os números de imigração, você vê que as pessoas continuam tendo o mesmo comportamento, indo para aquela região que a gente estava falando de Ontário, indo para Vancouver e pouca gente ainda vai para o Atlântico, vai para Saskatchewan, o interior de Alberta. Ainda tem muito o que absorver de mão de obra, de estrangeiro, de imigrante, o interior do Canadá. Isso eu estava conversando com a minha esposa outro dia. A minha esposa, a esposa do Guilherme, também são consultoras de imigração regulamentadas. E a minha esposa, ela faz a parte dela, tudo, e a gente estava conversando outro dia desse negócio de imigração para o interior e tal. E eu estava comentando com ela, eu falei assim, não, é que eles precisam setar as regras. Você não pode simplesmente, o interior, eu falei assim, não, pode vir para cá, qualquer empresa, não, precisa, chegou num ponto, o Canadá recebe tanto imigrante que você precisa começar a organizar. Então, o New Brunswick, precisa começar a criar uns programas para falar assim, não, então, tem um processo que você tem que seguir, porque senão vira uma zona. Mas a verdade é a seguinte, você vai para, você vai para o interior do Canadá, você consegue imigrar. Às vezes você consegue imigrar com empregos simples, coisa que você não consegue hoje em dia num grande centro. Eles não estão precisando de imigrante em Vancouver, aqui em Calgary eles não estão precisando de imigrante, em Toronto, a cidade de Toronto, eles não estão precisando de imigrante, essa que é verdade, eles estão precisando no interior. A gente é da época que a pessoa conseguia imigrar para Vancouver trabalhando no Starbucks no centro de Vancouver. Hoje em dia não existe mais isso. Entendeu? Hoje tem que ser gerente. Conheci pessoas que migraram para, no Canadá, para Vancouver, com emprego assim, de cafeteria, sabe? Starbucks. Era bem flexível, 20 anos atrás. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia o Atlântico é assim. É, hoje em dia o Atlântico é assim. O interior do Canadá, Saskatchewan é assim. Exatamente. Manitoba, dá para incluir Manitoba. O interior de Ontário que também é bem grande. O interior de Ontário. Agora, sabe qual que é o principal atrativo, além disso? Para a gente fechar esse podcast, para vocês falarem legal esse negócio do interior. Money, dinheiro, é muito mais barato você morar no interior, morar nessas províncias. Cara, vamos para fechar esse podcast. Vamos. Bem rapidinho. Sim. Relatório de custo de vida. Vamos lá. A gente colocou as piores cidades, as melhores cidades. Olha a diferença de aluguel. Assista até o final que vocês vão ver a diferença que você vai economizar morando mais no interior do Canadá. Você quer que falar primeiro? Aguarde porque tem uma coincidência, né? Ah, tem uma coincidência? Eu não estou sabendo. Não, não coincidência. Algo assim, bem interessante. Você vai ver. Eu também estou. Agora eu também quero saber. Você também quer saber? piores cidades de aluguel, as mais caras. Vamos colocar as cidades mais caras, de 35 cidades, principais cidades do Canadá. Quais são as cidades mais caras, cara? Ah, eu que leio. É Vancouver, Toronto, Burnaby, que é Vancouver. É Vancouver. A gente morou na fronteira lá. Sim, aqui Vancouver é... A divisão é diferente do Brasil, né? Não, é diferente de outras cidades Canadá. É diferente de Calgary. É verdade, Calgary é tudo Calgary. Aqui, onde a gente mora em Calgary, em Vancouver, seria uma outra cidade. É, sim. Vancouver é meio estranho, essa parte da divisão, mas assim, é Vancouver. Da forma concuita, lá é Vancouver, New Westminster, Vancouver, North Vancouver, Vancouver. Então daí você tem, então, Vancouver, Toronto, Vancouver de novo, Oakville, que é Ontario, Etobicoke, que também é Ontario, Oshua, que fica no Japão. Oshua, fica no Japão. Pergunta para a sua esposa, que é japonesa. Ela vai falar que fica em Ontario. Fica em Ontario. Não, só estou confirmando. Só checando. Não, só checando. Mississauga, que também é Ontario, Barrie, Ontario, Guelph, Ontario. Perto de Toronto. North York, 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 Ontario. São as mais caras. Ou seja, as mais caras, você tem aí, British Columbia e Ontario, principalmente a região de Toronto, né? Que é uma boa parte dessas cidades que a gente falou fica na região central de Toronto. E agora as melhores cidades, as mais baratas, é melhor dizendo. As mais baratas. Você tem Lloydminster, Alberta, Grand Prairie, Alberta, Red Deer, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Regina, Saskatchewan, Lethbridge, fica aqui, a gente já comenta Lethbridge diversas vezes, fica aqui ao sul de Calgary, Edmonton, capital de Alberta, Winnipeg, Manitoba. A única cidade que fora do centro canadense é o Windsor, em Ontario, que fica meio isolada lá por canto, junto com o estado, divisa com os Estados Unidos. E Calgary, Alberta. Essa que é a parte interessante que eu falei. Das 10 cidades, 9 ficam em Alberta e Saskatchewan, em Manitoba. É só o Winnipeg, né? É o Winnipeg, é a única cidade do Winnipeg. Só o miolo do Canadá ainda é o mais barato disparado. Sim. Aí vocês falam assim, mas quanto mais barato? Ó, pra vocês terem uma ideia, já vamos pro final. Já vamos pro final. Calgary, segundo esse estudo, um dormitório é 1.200, dois dormitórios 1.500. E Vancouver, Caio? 2.200, um dormitório, 3.000 dólares. O dobro em relação a Calgary. É o dobro. E a gente já sentiu... A gente mudou, a gente morou em Vancouver por muitos anos, agora a gente tá em Calgary. Não tem comparação. Mês que vem vai fazer... Podia ter vindo antes pra cá, né? Mês que vem vai fazer um ano que a gente tá aqui em Calgary. Inclusive, se você tiver alguma curiosidade, coloque nos comentários a respeito disso, que a gente provavelmente vai gravar um vídeo ou pra esse canal ou pro nosso canal de cortes que tá bombando. A gente vai fazer um review do nosso primeiro ano em Calgary. Então, se tiver alguma dúvida específica, coloque nos comentários. Mas dá pra você já dar uma palinha, Caio? Compensou? Vamos deixar pro vídeo. Ficou um mistério. O pessoal que tá assistindo é só o pessoal que curte mesmo a gente agora. É verdade. O pessoal já desligou, só o pessoal que curte. É verdade. Então, compensou e muito. Compensou e muito? Nossa. Sem assim... Não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar. E é uma cidade tão boa aqui. Mas não vamos ficar falando muito bem de Alberta, de Calgary, senão o pessoal todo vai vir pra cá. Se bem que tem um pessoal lá que acha que só Vancouver dá pra morar no Canadá. É melhor até que essa pessoa continue em Vancouver. É verdade. Eu acho melhor, né? Sim, sem dúvida. Não vem pra cá, não vem. Mas a gente vai fazer o nosso review. Sem dúvida que valeu muito a pena. Posso falar a cidade mais barata do Canadá? Como que chama a cidade mais barata do Canadá nesse ranking? Do Canadá? Pra fechar, é Lloydminster. Lloydminster. Em Alberta? É Alberta. Você não sabe onde fica? Eu juro que eu não sei onde fica. Acho que fica no meio, se não me engano. 31 mil habitantes. Sabe quanto que é um dormitório? É um lugar bem frio. É bem frio, bem frio. Um dormitório, 739. Dois dormitórios, 851. Olha, 851 dólares. Cidade de quantos mil habitantes? 31 mil. 31 mil. É a mais barata do ranking. Mais barata do ranking. Fechou, hein? Hashtag partiu Lloydminster? Não, não tem college lá. Não dá pra ir pra lá. Porque você tem que ter college. A maior parte das pessoas tá indo pra lá. A gente pode ir pra lá. Ah, então partiu Lloydminster. Vamos falar com o Lloyd lá? O Lloyd é o cara, é o dono da cidade. Provavelmente deve ser o dono. Mestre Lloyd, podemos mudar pra lá. Deixa a chave debaixo do tapete que a gente tá chegando. Pessoal, tenha um excelente começo de semana. Excelente final de domingo, começo de semana. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu, pra todo mundo que tá comentando, pra todo mundo que tá dando like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não só comentar e dar like, de se inscrever no canal também. Exatamente. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.